O levantamento de dados sobre a prática de tortura no período militar divide opiniões até mesmo dentro do governo. Mas para especialistas, mesmo que não haja punição a quem violou leis básicas de respeito humano, a criação da Comissão da Verdade é necessária. O Programa Nacional de Direitos Humanos, aprovado no final do ano passado pelo ex-presidente Lula, inclui medidas sobre temas como a descriminalização do aborto, direitos das minorias e até o monitoramento dos veículos de comunicação. O ponto mais polêmico do programa é a criação da Comissão Nacional da Verdade, que prevê a apuração de todas as violações contra os direitos humanos cometidas no Brasil entre 1946, após a Segunda Guerra Mundial, até 1988, marco da redemocratização no país. O projeto precisa ser aprovado pelo Congresso, mas está parado desde maio. Nem mesmo uma comissão para analisar a proposta foi criada. A aprovação foi defendida pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. A criação da Comissão da Verdade também tem o apoio da presidente Dilma Rousseff, torturada durante a ditadura militar, mas encontra resistência dentro do próprio governo. O general Elito de Carvalho Siqueira, do Gabinete de Segurança Nacional, declarou que o desaparecimento de presos políticos durante o regime militar não seria motivo de vergonha para o país. Declaração repreendida publicamente pelo ministro da Defesa. Luiz Carlos Fabre, da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, elaborou um documento que será entregue a deputados e senadores para explicar por que a comissão deve ser criada. É absolutamente imprescindível que a verdade, aquilo que sucedeu, as suas razões, as pessoas, as instituições implicadas, que tudo isso seja conhecido e que mesmo em alguns casos isso possa ser objeto da memória, ela se incorpore à memória dos brasileiros e possa fazer parte da história do Brasil com uma referência para as futuras gerações. O ex-ministro de Direitos Humanos, José Gregori, lembra que o Supremo Tribunal Federal concedeu no final do ano passado perdão aos torturadores, mas diz que mesmo assim a Comissão da Verdade deve ser criada. Eu nunca achei que ela devesse ter atribuições, que a gente chama de, tecnicamente, de persecutórias, quer dizer, ela ter atribuição de poder prender ou aplicar a justiça com 30 anos de atraso. Para Gregori não é possível reescrever a história, mas preservar a memória pode ajudar a evitar que a cultura da impunidade permaneça viva no país. E saber como os netos... Olha, o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, que está aqui com a gente no estúdio, fez parte desse grupo de trabalho que fez o projeto de lei sobre esse assunto. Eu gostaria então de saber, Paulo Sérgio, por que há tanto temor quando se toca nesse assunto, nesse tempo? Olha, eu não sou psicanalista, não sei o que passa na cabeça dos antigos torturadores e mandantes, ficam tão nervosos com essa Comissão da Verdade. Eles não devem temer nada, porque em 79 houve a lei da anistia, que anistiou todos aqueles envolvidos em crimes políticos, que, aliás, foram... 2.820 foram condenados e cumpriram penas entre 4 e 10 anos. O outro lado, se é que, entre aspas, quer dizer, do lado dos torturadores, dos seus mandantes, foram anistiados igualmente pela interpretação que o Supremo Tribunal Federal recentemente deu à lei da anistia. Essa questão é coisa julgada. Ninguém vai ser responsabilizado judicialmente, nem indiciado pela Comissão Nacional da Verdade. A Comissão não tem nem poder judicial, nem poder persecutório. O seu papel é esclarecer, como está no próprio texto do projeto, as circunstâncias dessas graves violações, que foram quais? Torturas, mortes, aparecimentos forçados, etc. Então, mas por que tanto, em bom português, por que tanto faniquismo com relação a isso? Na verdade, eu acho que há uma intenção de confundir a opinião pública. Esse projeto, que foi elaborado pelo Grupo Trabalho, como você falou, do qual fizeram parte a atual presidenta, quando era chefe da Casa Civil, o ministro Paulo Vanucchi, o ministro Nelson Jobim, o presidente da Comissão de Anistia, o presidente da Comissão de Desaparecidos e eu. O projeto foi integralmente revisado pelo Ministério da Defesa. Quer dizer, não há as Forças Armadas, aliás, não só porque o ministro Nelson Jobim totalmente revisou e aprovou esse projeto, como eu sou reservista de terceira categoria, mas há uma hierarquia nas Forças Armadas. E quando a comandante-chefe, que é o presidente, e o ministro da Defesa apoiam esse projeto, as Forças Armadas não têm absolutamente o que se manifestar. Quer dizer, o que agora a palavra é com os parlamentares, que vão decidir se aprovam esse projeto, eu acho que foi a coisa mais democrática que o presidente Lula fez, enviar para o Congresso e definir como vai ser o trabalho dessa comissão. E é uma maneira de prestar contas com a história do país, não é isso? Não, exatamente, porque houve um fato básico no Brasil. Em 1995, a Lei 9.140 reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pelos crimes cometidos contra direitos humanos e o direito humanitário pelos governos militares. Isso é coisa decidida, está aprovada, não há o que discutir. Então, o que a comissão vai fazer é reconstituir, esclarecer esses fatos, evidente que levando em conta o contexto das dissidências, da luta política, etc. Eugênio. Não, eu só queria acrescentar ao que o Paulo Sérgio acaba de dizer, que há algo que os torturadores e seus mandantes, é fundamental que lembremos que existem os mandantes, temem. E esse algo se chama informação. A informação tem um grande poder. Quando se diz que a comissão não terá caráter persecutório, o poder de condenar, de julgar, se diz que não haverá consequências de condenação de punição em torno disso, mas a sociedade poderá conhecer o que hoje os criminosos... Esses mandantes estão vivos? Eles queriam esconder, então isso é o que eles temem. Quer dizer, os mandantes supremos estão mortos, todos os generais e presidentes estão mortos. Mesmo o general presidente Gás, que nós achávamos na época era contra a tortura, quando ele saiu e deu uma entrevista à Fundação Getúlio Vargas no Rio, ele disse que era a favor da tortura. Quer dizer, os primeiros mandantes estão mortos. Agora, a cadeia de comando está muito idosos. Agora, o que é? Para preservar o quê? O nome da família? Tem um erro aí que eu gostaria de perguntar para o Paulo Sérgio, porque me parece que tem um erro. Essa ideia que acabou sendo consagrada no Supremo, de que estão anistiados os dois lados, faz supor que havia dois lados de enfrentamento em condições de igualdade. Agora, um dos lados era o Estado, o agente do Estado, o agente protegido dentro do Estado. E o outro lado, não se trata aqui de escolher um dos lados. A oposição ao Estado podia ser de direita, podia ser de esquerda, não se trata disso. Mas os 2.800 que foram condenados, que cumpriram penas, são aqueles que se opunham ao Estado. E o representante do Estado não praticou um crime político. Eu queria perguntar. Os crimes políticos foram comentados, isso também está reconhecido por toda a legislação, por parte das dissidências, armados ou não, na sociedade civil. Os crimes comuns foram praticados por agentes do Estado. Agora, tudo isso está anistiado. Quer dizer, os torturadores, seus mandantes ainda vivos, não têm o que temer. Bom, e olha, a maioria dos países do mundo pratica algum tipo de violação dos direitos humanos, ou pelo menos silencia diante de crimes graves. É o que mostra o relatório de uma organização que acompanha o assunto há mais de 20 anos. No levantamento da Human Rights Watch, ONG com sede em Washington, quase ninguém escapa. A China é lembrada pela prisão do dissidente Liu Xiaobo, condenado a 11 anos de prisão, por ter participado de um movimento em defesa da democracia e da liberdade de expressão. Os Estados Unidos são cobrados por manterem presos sem julgamento, em Guantánamo, e não investigarem denúncias de torturas nas prisões militares americanas no Iraque. A Rússia tem contas a prestar pela prisão e tortura de opositores políticos nas repúblicas do antigo bloco soviético. A França pela expulsão de ciganos e a perseguição a outros imigrantes. Os países da África e do Oriente Médio em geral pela inexistência de eleições livres, a repressão aos opositores e a liberdade de expressão. O Brasil é mencionado pela superlotação dos presídios e a tortura de presos em delegacias. Há 21 anos, a Human Rights Watch acompanha a situação dos direitos humanos em todo o mundo e tem, entre seus princípios básicos, a busca da isenção. Quer dizer, a gente está vendo aí que mesmo as democracias estão deslizando aí na questão dos direitos humanos. Justamente, a Human Rights Watch, que com a Anistia Internacional é a maior organização de direitos humanos, ela é totalmente dependente. Quer dizer, o capítulo sobre os Estados Unidos também não está nada alegre. Eu lia ontem um artigo do Ken Roth, que é o diretor executivo da Human Rights Watch, ele justamente lembrava que as grandes democracias estão falhando na exigência do cumprimento do respeito aos direitos humanos no mundo, não só nos seus próprios países, mas em relação a outros países. Sobre o Brasil não tem nenhuma novidade, quer dizer, a tortura continua. Aliás, a tortura no Brasil poderia vir a ser terminada se se terminasse também com o silêncio sobre a tortura no regime militar. O Brasil é um país em que torturar compensa? Não, torturar ainda compensa. Primeiro porque, apesar, houve avanços imensos. O Brasil ratificou, foi um dos primeiros a ratificar a Convenção da Tortura. O Brasil aceitou o mecanismo de controle do Comitê da Tortura, mas as condenações são muito ralas. E o princípio de torturou, rodou, não é praticado em todo o território nacional. E a Comissão Global, que discute políticas alternativas de combate às drogas, fez hoje sua primeira reunião em Genebra, na Suíça. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso preside a comissão, que conta com a participação de outras personalidades, como o Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Lhosa, e o milionário britânico Richard Branson. O ex-presidente Fernando Henrique disse que estranhou a demissão, na semana passada, do secretário nacional de políticas sobre drogas, Pedro Abramovay, depois que ele defendeu penas alternativas para o pequeno traficante. Em entrevista ao jornal O Globo, Fernando Henrique disse temer que o país volte à repressão em vez de combater o consumo. O ex-secretário Pedro Abramovay alegava que não havia necessidade de prender o pequeno traficante, aquele que comete pequenos delitos para manter o próprio vício. Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe ao juiz definir pena para traficantes de drogas, podendo optar, inclusive, pela aplicação da pena alternativa. O tema divide especialistas. Quem é a favor afirma que levar o pequeno traficante à prisão é entregá-lo nos braços do crime organizado. Quem é contra diz que o pequeno traficante é um criminoso como outro qualquer e não pode ser comparado ao usuário. Este, sim, um caso de saúde pública. Na opinião de vocês, quais as vantagens e desvantagens desses caminhos aí que estão no centro da polêmica? Olha, a primeira coisa a se ter claro é que o Pedro Abramovay tem uma trajetória brilhante no serviço público. Todos os postos que ele ocupou, os lugares por onde ele passou, tiveram a marca da integridade, da seriedade, da eficiência, da transparência, da abertura de propósitos. E ele levantou uma discussão que precisa ser enfrentada no Brasil. Nós poderíamos divergir se aquele chamado pequeno traficante deveria se chamar pequeno traficante. Cria-se um novo problema. É a mesma coisa falar em pequeno assassino e grande assassino. Poderia haver um ajuste de linguagem aí. Mas que é evidente que essa guerra contra o narcotráfico, movida como vem sendo movida, não resultou em nada de positivo, isso é evidente. Nós acabamos de ver, presidente Fernando Henrique Cardoso, várias outras personalidades do mundo, já propõem uma inflexão nessa orientação. Como é que você vê isso, Paulo? Olha, eu gostaria de perguntar aos telespectadores, vocês se lembram, nos últimos 10 anos, se algum capo, algum chefe do narcotráfico no Brasil foi preso e divulgado. O judiciário no Brasil tem que ter uma política prioritária em termos de pegar os grandes peixões do narcotráfico. Está falida no mundo inteiro. Quer dizer, pegou, estou aqui lembrando do Abadia, pegou, mas é uma exceção. Uma exceção e precisava ver a pena que foi cumprida. Fica-se perdendo tempo com o pé de chinelo, com o laranja, nessas incursões cinematográficas na periferia da cidade. Eu acho que a razão está com o grupo de genevação. Tem muita gente séria. Jorge Soros também está mentindo isso, outros ex-presidentes da República. Quer dizer, o Brasil tem que enfrentar isso com coragem e sem medo, essa questão. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está na linha certa em termos de deixar o juízo uma decisão quanto a que pena atribuir a pessoas detidas com pequenas quantidades. Ter uma pena... E as penas alternativas, não adianta mandar esse pessoalzinho, é mandar consumidor para prisão. Imagina, respirar aquela atmosfera delinquente. No mundo inteiro, não é só o Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nisso não vai funcionar. Isso já não tem dúvida nenhuma. Exatamente. A gente vai para o intervalo, assim, o Eugênio tomou aguinha para parar de tossir. Deu para notar que eu estava aqui com uma pequena... Uma tosse. Lamento se eu interrompi o jornal com a minha... É o jornal da tosse no ar. É o jornal da tosse. A seguir, pesquisa mostra a preocupação do brasileiro com o tempo perdido nos meios de transporte e a manobra arriscada de um motorista no Canadá para escapar de um acidente. Transcrição e Legendas Pedro Negri